A imagem de Jesus crucificado é o nosso símbolo máximo. Ela representa o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação da humanidade. O símbolo de maior vergonha no tempo de Cristo tornou-se símbolo de vida e salvação. No povoado de Furelos, na igreja paroquial de San Juan, Espanha, se venera um crucifixo que tem o braço direito desprendido da cruz e abaixado. Conta-se que aos pés desta imagem de Jesus, junto ao confessionário, um dia um pecador confessou as suas culpas, mas o padre hesitava em absolvê-lo, porque o pobre homem recaía sempre nas mesmas faltas. O sacerdote lhe dá o perdão de Cristo, mas diz a ele para não mais recair. O pobre homem promete, mas era fraco e recai. Volta então o sacerdote que o acolhe desta vez com dureza, dizendo que não ia o absolver. Mas o pobre homem diz, Padre, quando eu prometi, fui sincero, mas também sou fraco. Por favor, me dê o perdão do Senhor. E novamente o sacerdote o perdoa, mas dizendo que aquela seria a última vez. Algum tempo depois, o pobre homem volta, mas o sacerdote lhe fala que ele recai sempre e que seu propósito não era sincero. Em lágrimas, o pobre homem responde, É verdade, padre, eu recaio sempre, mas é porque sou fraco, sou um doente, mas o meu arrependimento é sincero. O sacerdote, porém, não recua, dizendo que para ele não havia perdão. Neste momento, do crucificado se sente um pranto. O Cristo crucificado desprende a mão direita da cruz e levantando-a, traça sobre a cabeça daquele homem o sinal da absolvição. Depois, a voz que vinha de Cristo na cruz diz ao sacerdote, Tu não derramastes o teu sangue por ele. Em uma outra antiga igreja, pendurada a uma grande altura, está outro enorme crucifixo, que possui duas particularidades. A primeira é a coroa de espinhos sobre a cabeça da estátua de Jesus, toda feita de ouro e ornada por pedras preciosas. A segunda particularidade é que o braço direito da imagem de Jesus está afastado da cruz e suspenso no ar. Eis o que aconteceu. Numa noite de muitos anos atrás, um ladrão corajoso planejou roubar a coroa de ouro e pedras preciosas. Amarrou uma corda numa das janelas acima do crucifixo e desceu por ela até a cruz. No entanto, a coroa estava presa na cabeça da estátua e o ladrão só tinha uma faca para tirá-la. Enfiou a faca debaixo da coroa e começou a mexer com todas as suas forças. Depois de muito tempo, a lâmina da faca quebrou e a corda também se desprendeu da janela, porque não aguentou tanta agitação. O ladrão ia cair no chão da igreja, mas de repente, o braço de Jesus crucificado o agarrou e o segurou, livrando-o da morte. Na manhã seguinte, os zeladores da igreja o encontraram lá em cima, são e salvo. O braço do crucifixo ainda o estava segurando. Meu irmão, minha irmã, estes dois fatos aconteceram para nos mostrar que as misericórdias do Senhor são insondáveis, são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus, mesmo em meio à nossa infidelidade. Jesus, dai-me vossa paixão, para que eu morra para este mundo e viva para vós somente. Que assim seja. Amém.